Música Fala galera, beleza? Dudu da Marcelo na área pra mais um vídeo aqui no Bora Leão Pra mais um Giro BL, aquele quadro que não tem frequência nenhuma Mas quando tem Giro BL, deixa você muito bem informado E eu trago as notícias e o que eu peço em troca é aquela velha curtida Papoca o dedo no like pra fortalecer o trabalho Pra o YouTube entender que esse conteúdo é relevante Entrará pra mais torcedores do Fortaleza E comenta sempre as notícias trazidas aqui no Giro BL Neste Giro de hoje trazemos aí Jogador chegando, parcial de ingressos vendidos Jogador voltando após contusão E jogador sendo especulado no Fortaleza Vamos começar com a parcial de ingressos A parcial de vendas pra Fortaleza e Boa Esporte Foi divulgado, tô gravando esse vídeo 7 horas da noite Foi divulgada a parcial há pouco pelo Demetrios Que é presidente do Conselho Deliberativo De 3 mil ingressos no total Juntando os dois primeiros dias de vendas 1.500 no primeiro, 1.500 no segundo 3 mil no total Ao meu ver Uma quantidade baixa ainda de ingressos vendidos Esperava muito mais Ainda temos até sábado pra vender Até sexta pra vender E sábado você consegue comprar na Arena Castelão É um jogo que a gente precisa de muito público Nosso time tá merecendo Estamos no reino na competição Somos líderes ali isolados 20 rodadas no G4 18 rodadas na liderança Romarinho chegando É velho São muitos motivos pra você ir pra Arena Castelão Tem vídeo aqui no BL falando dos ingressos De preços, de locais Incentivando você aí Você também pode fazer o sócio torcedor Mas enfim Vamos lá Foco Tenta levar alguém pra esse jogo Seja você levando mesmo Ativamente Ou mandando um videozinho no Whatsapp Chamando Pô bó Vamos pra esse jogo Tá na hora Vamos lá O time tá precisando Mas é isso 3 mil ingressos vendidos Até o momento Pra Fortaleza e Boa Esporte Segunda notícia desse giro É o Romarinho Que eu falei aí Romarinho finalmente Chegou ao CT Ribamar Bezerra Treinou com os demais jogadores E foi apresentado Romarinho que tinha apresentação prevista Pra segunda-feira Pra última segunda-feira Acabou tendo problemas na logística Só pôde chegar nessa terça Já chegou Desembarcou Foi pro CT Ribamar Bezerra Treinou E agora está à disposição Do treinador Rogério Senne A utilizá-lo Lembrando que o Romarinho Foi expulso pelo Globo Na penúltima rodada da Série C Só que ele acabou Cumprindo essa suspensão Pelo próprio Globo Ele não teve sua rescisão Publicada na semana passada Então na última rodada da Série C Ele ainda era jogador do Globo Cumpriu essa suspensão E chegou livre aqui De qualquer suspensão Punição e nada Tudo depende do treinador Rogério Senne Das condições físicas E técnicas do jogador Outro jogador aí Que tá quase voltando Está quase ficando à disposição Do treinador Rogério Senne É Jean Patrick Jean Patrick que tá afastado Já há algum tempo Com um probleminha no pubis Voltou O repórter Anderson Azevedo Do Fotebolês Flagrou ele ali Com o trabalho físico Ele tá na transição Do departamento médico Pro departamento físico Depois do departamento físico Que ele é liberado Pra treinar com bola Com os demais atletas Ele tá voltando Uma peça importantíssima Na equipe do Rogério Senne No começo da Série B Ficou aí Tá algumas rodadas já fora O Jean Patrick Que muita gente gosta Muita gente pergunta Quando ele vai voltar Agora tá mais perto Do que longe Falta como eu disse Ele treinar com bola Readquirir todo o condicionamento físico E fica aí à disposição Do treinador Rogério Senne E pra finalizar esse giro BL Um vídeo que eu já trouxe Aqui no canal Que é falando De uma proposta Do Fortaleza Pelo Elton 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 E Ceará E não tem nada disso Eu já trouxe a notícia Falando isso O repórter Danilo Queiroz Do Futebolês Trouxe no programa Da Tribuna Pod News Na tarde dessa terça-feira Que o Elton Poderia estar negociando Com o Fortaleza Ele que negociou Sua saída do Ceará Tá tudo muito fechado Por lá E ficou Criou-se essa hipótese Que foi desmentida No próprio programa Pelo Anderson Azevedo Setorista do Fortaleza Que conversou Com o gerente de futebol Do Fortaleza Sérgio Papelin E com o diretor De futebol do Fortaleza Daniel de Paula Pessoa Trouxe isso no vídeo Não tem nada De Elton no Fortaleza E essas foram as notícias Dessa terça-feira Dia 14 de agosto de 2018 Aqui no Bora Leão Então é isso pessoal Um abraço Até a próxima E Bora Leão Valeu